Vamos lá! Caneta, papel em mãos ou até mesmo o seu celular, coloque aí no modo da câmera, aponte aí para a TV, né? Ou para o celular vai dar um print, porque vamos com as oportunidades de emprego para esta quarta-feira. É o primeiro dia útil hoje? Hoje foi ontem, né? Mas tudo bem, vamos para hoje. E abrindo o nosso TVC Emprego, eu começo aí divulgando a vaga para freelancer. O salário, R$ 1.550. O telefone para contato e mandar aí, agendar, né? Uma entrevista e o seu currículo, 9-9284-7551. Ser maior de 18 anos, disponibilidade finais de semana e experiência com caixa. Freelance, R$ 1.550. Está aí o telefone de contato, 9-9284-7551. A segunda oportunidade é para serviços gerais. Valor do salário, R$ 1.550. Sexta e vale alimentação. Salário, R$ 1.550. Telefone para contato, 67-99-162-2572. 99-162-2572. Para essa vaga, eu quero chamar a atenção, porque não é apenas uma vaga, não. São 40 vagas para serviços gerais. É para trabalhar com varrição em área verde. Então, atenção. Trabalhar como varrição em área verde, 99-162-2572. São 40 vagas para esse contrato aí, tá bom? Mande lá, liga lá, agende uma entrevista, leve seu currículo e boa sorte. E fechando o nosso TV Sem Emprego desta quarta-feira, atendente. Valor do salário, R$ 1.550. 67-99284-7551. 99-284-7551. Maior de 18 anos, ter disponibilidades no final de semana e experiência com caixa. atendente. Gente, essas três vagas, a gente sempre separa as três vagas para colocar aqui no painel. Lá no portal RC67, tem outras milhares de vagas. Se eu não me engano, hoje, a Casa do Trabalhador aqui em Três Lagos abriu aí, 2024, com 304 vagas em diversas áreas para você se candidatar a uma delas, poder começar 2024, diferente de 2023, empregado, tá bom? Então, corre lá no portal RC67, vai na aba Três Lagos e lá embaixo, lá no meio das notícias, tem aí o balcão de empregos, TV Sem Empregos e também as ofertas de emprego para esta quarta-feira, tá bom?